Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje é uma dica de uma misturinha caseira, das minhas misturinhas caseiras que eu estou gostando muito de fazer, eu estou fazendo cerca de um mês, um mês e meio já e eu estou gostando muito dessa receitinha que é para as pontas do cabelo, pontas duplas, pontas ressecadas pontas espigadas, enfim, ignorem o calor que está, um calor insuportável aqui em São Paulo se tiver alguma zoada aí, é o ventilador que está ventilando aqui atrás e na nossa receitinha, o primeiro ingrediente que nós vamos usar vai ser o requeijão requeijão qualquer marca que você tiver aí, da sua preferência o mel, nós vamos usar também na receita original é só o requeijão e o mel mas eu fiz assim e depois eu fiz com leite de coco e gostei bastante do resultado dela com o leite de coco tá lembrando que o leite de coco, gente, ele é rico em vitaminas e sais essenciais vitamina A, vitamina E, potássio, cálcio, é ótimo para cabelos secos, ressecados com pontas secas, ressecadas, espigadas, enfim e ele é muito bom também para quem não sabe, para o crescimento do cabelo tá? Ele ajuda a crescer o cabelo é... talvez por conta da vitamina A e da vitamina E, né? Não sei, talvez o mel, ele é um hidratante natural, gente ele regenera os fios fracos, quebradiços danificados, é... o mel é uma maravilha para os cabelos e como ele é antioxidante ele também previne o aparecimento dos novos fiozinhos brancos talvez seja por isso que já tá... que no meu cabelo tá demorando a aparecer fio branco agora porque eu tô sempre usando mel praticamente em todas as hidratações e no ENE também eu sempre tô usando mel né? E o requeijão, a gente já sabe que ele é rico em cálcio, vitamina A, vitamina B vitamina D e tem bastante proteína também, ou seja, é uma misturinha potente então vamos lá, gente nós vamos utilizar mais ou menos é... o equivalente a uma colher de sopa de requeijão, tá? mais ou menos isso, tá? a mesma quantidade... deixa eu dar uma mexidinha no leite de bolo a mesma quantidade, uma colher de leite de coco, tá? nós vamos usar e o mel também mais ou menos uma colher, uma colher e meia de mel tá? o mel você pode, se você quiser, você pode dar uma caprichada melhor, tá? misturados os três, nós vamos mexer essa misturinha tá? ignorem a minha gripe estou com uma gripe que me pegou e não quer me largar mais vai ficar essa misturinha aqui, ó tá? uma massa bem... vai ficar uma mistura bem homogênea mesmo, tá? se você tem muito cabelo, você pode dobrar a receita, tá? você coloca duas de requeijão, duas de leite de coco e um pouco mais de mel tá? se você tiver muito cabelo tá? aqui, gente, ficou assim a receita, tá? o cheiro é bem enjoativo eu vou aplicar só nas pontas do cabelo mas eu acredito que se você tiver com o cabelo muito ressecado muito... é... vou tirar um brinco com as pontas muito espigadas, assim o cabelo em si tiver com ressecado, com muito frizz eu acredito que se você dobrar a receita e passar no cabelo todo também o efeito deve ser muito legal, tá? eu vou dividir o cabelo em dois pra ficar mais fácil e vamos lá vamos aplicar essa... essa receitinha em toda a ponta do cabelo o cabelo tá... tá sujo assim, tá sujo e não tá eu lavei ali antes e ontem hoje já é dia de lavar e fazer alguma coisa de novo tá? fica mal, o cabelo fica meio... quando você aplica as pontas ficam meio... sabe? meio... então, mas é assim mesmo, tá? eu vou aplicar mais ou menos da metade do cabelo pra baixo, tá gente? fica meio duro, tá vendo? mas é assim mesmo, tá? você vai aplicando com bastante cuidado vai espalhando, vai espalha as pontas assim, ó e vai aplicando pra que penetre em toda a extensão do cabelo, tá? e aí, Fê? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? dá uma massageada faz um carinho nas pontinhas do cabelo e aí? e aí? e aí? passa um pouquinho aqui nas pontinhas da franja também, ó porque franja também tem ponta, sabia? eu passo sempre todo tratamento que eu faço nas pontas do cabelo eu faço nas pontinhas da franja também, gente porque franja também fica espigada, você sabia disso? então as pontinhas também às vezes ficam espigadas as minhas ficam, não sei a de vocês então eu gosto de fazer também na pontinha da franja também eu faço também mas como meu cabelo não é muito ressecado então eu faço só nas pontas, em todas as pontinhas tanto da franja como do comprimento mas se o seu cabelo estiver muito ressecado, estiver muito seco você pode fazer também no cabelo todo, tá? eu vou fazer a aplicação do outro lado depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? bom, gente, apliquei, tá? em todas as pontinhas do cabelo essa mistura ele endurece um pouquinho, ela fica... tá? então agora o que eu vou fazer? eu vou enrolar essa parte que eu apliquei com o papel alumínio, tá? vou fazer isso aqui, ó pra não ficar esse treco, esse trem pendurado aqui eu vou colocar o cabelo aqui pra cima não tem nenhuma presilha aqui e vou prender aqui, né? vou ficar preso aqui, né? evitar sair lá fora o povo não vai entender porque eu tô com esse treco duro aqui em cima, né? como tá muito calor hoje eu vou prender a piranha aqui e vou ficar de 40 minutos a uma hora você pode ficar até uma hora, tá? com isso aqui depois você vai lavar depois você vai lavar normalmente com shampoo, condicionador fazer aquela nutrição no cabelo todo fazer a hidratação ou a reconstrução enfim o que você achar melhor você finaliza como de costume tá? mas o tratamento em si, pras pontas tá feito, tá aqui, ó tá? depois é só lavar normalmente como você tá acostumado tá? eu vou passar uma hora vou fazer algumas coisas vou passar uma hora depois eu volto com o resultado pra vocês o resultado assim, ó a gente fala resultado mas o resultado não é aquela coisa imediata lógico que de primeira já melhora bastante já melhora bastante as pontas mas é esse tipo de receita é uma receita que você tem que fazer constantemente uma vez por semana a cada quinzena ou se tá muito ressecada muito espigada faz duas vezes na semana tá? porque o resultado é gradativo é vez a vez que você faz tá? de primeira melhora melhora, melhora bastante melhora bastante o aspecto das pontas mas quanto mais você fizer mais o seu cabelo as suas pontas vão ficar bonitas vão ficar bonitas tudo bem? mas depois eu volto com vocês com o cabelo lavado, seco pra mostrar pra vocês o resultado tá ok? não sai daí voltei e voltei com o resultado desse nosso tratamento aí pra nossas pontas do cabelo né? com mel, requeijão e leite de coco né? um tratamento aí potente já falei pra vocês todas as propriedades do mel do leite de coco e do requeijão né? e o resultado foi esse como eu falei pra vocês o resultado é progressivo a cada vez a cada vez que você vai passando que você vai tratando o resultado vai sendo cada vez melhor né? e eu já fiz essa receita umas três ou quatro vezes né? e as pontas do meu cabelo gente estão ó super hidratadas super nutridas bonitas mesmo macias também você sente que aonde você passou o tratamento o cabelo tá mais macio tá mais sedoso sabe? muito bom gente quem puder tiver a oportunidade de tá fazendo esse essa misturinha esse tratamento uma receita fácil e barata né? olha aí gente tá vendo? nenhum sinal de de ressecamento de espigamento nada 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 essa receitinha é a receitinha que eu estou usando já deixa eu ver quase um mês eu tô na terceira aplicação terceira ou quarta aplicação né? e eu tô adorando essa misturinha né? pras pontas do cabelo eu aplico até antes de de tipo pra proteger quando você vai passar o ENE então ao invés de de passar outras coisas eu passo ela né? aí ao mesmo tempo que eu protejo as minhas pontas do ENE né? pro ENE não chegar até as minhas pontas eu tô tratando também as minhas pontas dando um up nas minhas pontas deixa eu virar um pouquinho a parte de trás do cabelo pra você ver show né gente? muito boa mesmo muito boa mesmo essa receita super recomendo e é isso aí meus amores espero que vocês tenham gostado se você gostou não curtir se inscreve se inscreve no canal logo após vai estar o link do blog também siga lá o blog também tem bastante coisa legal lá também algumas coisas eu não trago pro canal mas lá tem bastante coisa legal também ok? beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau